Amanhã, rica de olho na Band. Qual a visão? Meio dia, as notícias e as polêmicas do mundo esportivo. Então o que é que você precisa entender? Show do esporte. De meia da tarde, tem velocidade no lendário Circuito das Américas. Grande prêmio dos Estados Unidos. Fórmula 1. Seis da tarde. E aí vem nós. A melhor resenha pós-jogo. A pito final. Oito da noite. Os vídeos mais divertidos e surpreendentes. Se piscar, já era. Temende na Band. As dez. Diversão, curiosidades e bate-papo. Que arrepiado, hein? Oh, coisa boa. Programa do João. E onze e meia. Uma entrevista com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Canal livre. Seu domingo mais completo na Band.